Música Meu destino dessa vez é a cidade de Araçoiaba da Serra. Pra variar um pouco, decidi fazer um rolê diferente do que eu estou acostumado. Fui conhecer uma pista particular de mountain bike. A proposta do local é ser uma pista de treinos e competições de mountain bike XCO. O Thor Bike Trail. Tudo é muito bem cuidado pelo Zé Maria, o cara que bota a mão na enxada e cuida com carinho da trilha. Opa, tudo bom? Só aproveitar então. Fica à vontade, a pista é sua. Opa, valeu, obrigado. Bora curtir essa pista. Música 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 O local tem uma história interessante. Já foi utilizado como pasto para a criação de gado e depois ficou abandonado por um tempo. A mata nativa tomou conta da área e com a ajuda dos proprietários e uma forcinha das aves, muitas árvores foram plantadas, trazendo vida nova para o sítio. Música Graças ao Otávio Rocha, proprietário do local e fã do mountain bike, nasceu o Thor Bike Trail. Música 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 Os caras desenharam toda a pista no computador. Aproveitando cada cantinho do local e com o tempo foram adicionando obstáculos para deixar o rolê mais divertido e técnico. Música 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 Galera, espero que vocês tenham curtido o Thor Bike Trail. Descobri que o nome do lugar é uma homenagem ao Thor, cachorro de estimação do Otávio, que corria feliz por toda a trilha seguindo os bikers. Música Onde estiver, deve estar orgulhoso de ver um monte de ciclista curtindo esse lugar incrível. Música E você, qual seu próximo destino? Música 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 Música